Oi pessoal, hoje eu vou fazer empadinhas de mocotó. E eu vou usar para fazer a massa, 800 gramas de farinha de trigo, uma colher de sal, um ovo e um pote de margarina. Vou colocar tudo numa tigela. Primeiro eu coloco um pouco da manteiga, que deve estar bem gelada. E vou começar a misturar os ingredientes. Coloco o ovo, coloco o sal e misturo. Já começo com as mãos mesmo, porque tem que amassar a manteiga junto com a farinha. E aí vai ficando assim essa farofa, e vai misturando as manteiga aos poucos, até acabar o pote todo. E aí a massa vai ficar assim, ela fica bem molinha mesmo. E eu vou pegar essa massa, vou colocar um plástico filme, e levar para a geladeira. É bom deixar ela descansar pelo menos por uma hora na geladeira. E se quiser deixar mais tempo e fazer depois, pode guardar também, porque ela pode ficar até uma semana na geladeira. Feito isso, eu já tirei a minha massa da geladeira depois de uma hora. E agora eu vou modelar nas forminhas. Eu pego um pouco de massa, vou fazendo bolinhas, mais ou menos que dá a quantidade certa para fazer a forminha toda. E modelo com o dedo polegar. Isso é para facilitar, e eu já fiz todas aqui. Então, depois que estão todas prontas, eu vou colocar o recheio. O recheio que eu vou usar, é o recheio de mocotó. Eu fiz, o mocotó já está pronto. E eu coloquei um pouco de maisena. Coloca um pouco de maisena para engrossar o caldo, para ele não ficar muito ralinho na empadinha. Então, esse é o recheio que eu vou usar. E essa receita está no canal, a receita do mocotó. Eu coloquei aqui um pouco na vasilha já frio. E vou colocar agora na forminha já com a massa. Então, ficou assim. As forminhas todas. Não precisa encher, não enche muito até a borda, né? Deixa um espacinho para colocar a tampinha. E agora eu vou fazer a tampinha. Eu peguei um plástico, coloquei na mesa e coloquei uma bolinha de massa no meio do plástico. E aí, passo o rolo, pego uma empadinha e coloca em cima. E aí, passo os dedos em volta, corta com a forminha mesmo. Ajeita para ficar bem lisinho, bem certinho. E pronto. Depois é só pincelar com uma gema de ovo. E levar para o forno para assar. E depois de assada, elas ficam assim, deixa até ficar douradinha. E coloca em forminhas de papel, para comer ou para vender. Eu usei a forminha número 2 e os papeizinhos também é a forminha número 2. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. E tchau, até o próximo vídeo.